E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um top 10 pra vocês, mas antes vamos a recados rápidos, final de semana tá bombando de evento no Rio de Janeiro, sabadão tem Castelo das Persas lá no centro e no domingo o evento mais bombante da cidade maravilhosa, tem Cijoga no Doninha da Tijuca e meu amigo no último dia, o último evento tinha a fila antes da porta abrir, e quem gosta de chegar atrasado que nem eu é bem capaz de ficar em pé na calçada trocando ideia porque não vai ter mesa pra jogar, e se você for pela primeira vez eu recomendo um milkshake de chocolate com pimenta, é sensacional, mas se você não curte pimenta tem o de paçoca também que também é bom pra cacete, enfim sai de casa no final de semana e vai jogar, e se você ainda não é inscrito no canal já se inscreve agora e já dá aquele curti da confiança, e depois de assistir esse vídeo corre pro Instagram, procura por Aftermath e BG e segue a gente, lá no Instagram é conteúdo diário, e a lista de hoje meus amigos é um top 10 de jogos de tabuleiros modulares, e do que é composto um jogo de tabuleiro modular, pode ser usado qualquer tipo de peça, de tiles, de cartas, e que podem ser revelados de forma aleatória conforme o jogo anda, ou já tem uma pré configuração estabelecida pelas regras, e vamos começar essa lista, na décima colocação, Istambul. Quando você joga o Istambul com a configuração básica, rola lá no cantinho do tabuleiro, uma rotação pra você ficar sempre pegando rubi, se você não for marcado por outro jogador, tu vai ficar fazendo aquilo ali, vai ficar fazendo muito ponto, então nessa configuração o jogo não é interessante, mas depois que você começa ali as regras e faz uma outra configuração do tabuleiro, além de ficar mais desafiador, a rejogabilidade vai lá pra cima, e não adianta você ficar gravando os lugares, achando que toda partida que você for jogar, é só fazer a mesma coisa, coisa, porque além do style ser aleatórios a forma como cada jogador joga, vai influenciar no que você faz, então pra mim faz com que o Istambul fique nessa lista de top 10 de tabuleiros modulares, infelizmente eu ainda não tive acesso a uma cópia pra poder gravar aqui pro canal mas vamos ver se a gente consegue arrumar uma aí pra poder gravar e falar aqui que eu gosto muito desse jogo na nova colocação, Hiperbórea o Hiperbórea é um jogo de área control e com personagens com poderes diferenciados então ele já tem uma rejogabilidade bem alta por causa disso, só que o fato dos styles que você colocar na mesa serem sempre diferentes a cada partida faz o jogo brilhar, sempre vai ser um comportamento diferente pra cada vez que você for jogar porque os movimentos nesses styles são muito importantes, e a ocupação deles também, pra quem nunca jogou Hiperbórea tem vídeo dele aqui no canal, mas eu vou dar uma explicação rápida, nesses styles que são revelados pode ter locais com poderes especiais ou locais com relíquias e fantasmas todos sempre vão te dar alguma vantagem mas quando é fantasma, ele vira ponto de vitória no final e os styles mais centrais vão te dar pontos de vitória só de você poder ocupá-los e isso deixa o jogo bem interessante eu já joguei várias partidas do Hiperbórea e sempre é uma estratégia diferente de como você vai correr pra ocupar o centro do tabuleiro que acaba mixando o objetivo principal do jogo porque você consegue ganhar muito ponto de vitória só por ocupar aqueles styles e como esses styles vão ser randômicos naquela partida, não tem formulazinha você tem que se adaptar toda vez que você for jogar sem contar a seleção dos cubos que você vai usar pra fazer as ações nem sempre vai dar pra você usar as ações de mover todo turno então você tem que saber explorar muito bem cada tile na oitava colocação, Mage Knight já teve review aqui no canal eu gosto muito do jogo mas é aquele tipo de jogo que cada tile que você vai abrir fica aquela tensão pra você saber o que vem o esquema de exploração é bem maneiro e como ele tem esse esquema de você fazer quests entrar nas cavernas, matar monstros e a premiação sem sempre cartas que vão vir pra sua mão pra você poder melhorar o seu deck, deixa o jogo bem interessante pra mim o único ponto negativo que não faz ele ficar mais na frente nessa lista é o fato de ser um jogo muito demorado e quando você joga a versão rápida dele você acaba não curtindo tudo que o jogo te oferece então a única solução acaba sendo jogar 8 horas de partida aí não dá cara, acaba sendo aquele jogo que você vai jogar uma vez por ano porque não tem como jogar toda hora mas eu quando estou jogando Mage Knight eu consigo entrar absurdamente no mundinho e sempre ficar tenso na hora que abre cada tile na sétima colocação Shadows of Brimstone Shadows of Brimstone é um dungeon crawler e você vai revelando os tiles conforme você vai avançando no jogo e cada tile uma surpresinha bacana e isso fica mais interessante porque você tem umas cartas que vão dizer como aquele tile é então além da geometria dele, o espaço dele você tem uma carta que vai dizer se aquele tile é um piso de gelo onde as pessoas escorregam ou se tem lodo e as pessoas se movimentam menos e sem contar que vão ter cartas que vão dizer qual é o setup dos monstros que estão ali então sempre que você for abrir um tile novo em Shadows of Brimstone é uma tensão absurda então fica todo mundo tenso cara pra ver qual vai ser o próximo tile e o que vai acontecer ali ele não é o único dungeon crawler dessa lista mas se você quer esse tipo de jogo com essa emoção de pra cada tile que você for abrir o bagulho ficar tenso Shadows of Brimstone é obrigação na sua coleção na sexta colocação, Yokohama o modo de você ocupar o tabuleiro de Yokohama é muito parecido com o Istambul só que ele tem mais opções de tile e mais estratégias pra cumprir os contratos o que faz com que esse tabuleiro modular do jogo seja um desafio novo a cada partida que você for jogar a opção da Bahia, onde você consegue movimentar de um lado pro outro mais fácil pode não ficar no centro, ficar mais pra um lado do que pro outro o que acaba é você fazendo uma concentração de peças em um lado do tabuleiro e dentro da regra de distribuição isso é meio complicado porque você vai gastar mais dinheiro pra poder fazer as coisas então conforme esse tabuleiro for ser montado a sua estratégia de jogo vai ser diferente às vezes a parte do chato aqui, a do silk tá longe e pra você poder cumprir aquele contrato tu vai ter que andar pra cacete e no jogo anterior eles estavam próximos então aquele contrato passa a não ser tão interessante enfim, cada partida vai ser uma nova estratégia na quinta colocação meu queridão, Tikal a colocação do tile no jogo é tão importante que existe uma regra de leilão pra isso que eu particularmente não jogo porque senão o tempo do jogo aumenta absurdamente mas se você jogar sem essa regra só o lance de você pegar o tile ficar torcendo pra ser ou não um vulcão e vir com os componentes que você precisa que são as pedrinhas pra dificultar o caminho entre um tile e outro já deixa o jogo muito maneiro e eu já vi muita partida ser decidida pela colocação do tile na rotação do cara colocar uma dificuldade mais fácil pra um lado e mais difícil pro outro e o oponente conseguir usar mais fácil pra pontuar naquele tile ou seja, além de você ter um comportamento estratégico diferente a cada partida a rejogabilidade vai lá pra cima e sem contar que quando você já vê ali que tá na fase que vai vir o vulcão fica aquela tensão pra tu já deixar tudo meio que montado pra poder pontuar bastante então meus amigos, aproveita que tem tical no Brasil e se você não tem na coleção corre e compra na quarta colocação Betrayal at House of the Hill pra mim, Betrayal é o melhor dungeon crawler nessa modalidade de tabuleiro modular porque você começa ali na entradinha pode ter um ou outro tile que te leve pra uma outra parte da casa mas depois, amigo, é uma surpresinha toda vez que você anda e essa versão é a versão do terror então é bem tenso cada tile porque vai definir as coisas que vão acontecer no tabuleiro se vai aparecer o traidor ou se nessa partida não tem traidor e vira um cooperativo contra um monstro final enfim, é sempre uma surpresinha cada vez que você anda e entra numa nova área de Betrayal e a arte dos tiles e as coisinhas que vêm escritas deixam a imersão sensacional se você gosta de terror e quer um jogo de tabuleiro modular Betrayal é obrigação na sua coleção eu joguei recentemente a versão Baldur's Gate que é baseado no Dungeons & Dragons ele é interessante também mas não tem aquele clima de terror é mais focado nas aventuras de Forgotten Realms então se você curtir mais esse mundinho do Dungeons & Dragons pega o Betrayal Baldur's Gate que é bacana também na terceira colocação Forbidden Desert esse jogo tá entre os jogos mais difíceis que eu já joguei tu senta numa mesa pra jogar com a galera, meu irmão provavelmente vocês vão morrer mas o desafio de cumprir as missões e o modo como o tabuleiro vai mudando de acordo com o que a partida vai avançando é sensacional o esquema da areia que vai invadindo os tiles e dificultando você realizar as ações vai deixando o jogo bem bacana e sem contar que cada partida o posicionamento vai ser diferente e é uma nova aventura então além de ser difícil você não consegue montar uma estratégia que você vai levar de um jogo pra outro porque o tabuleiro vai mudar você pode até ter uma coisa em mente com relação a profissão de cada player mas o tabuleiro, meu amigo é uma incógnita a cada partida até porque vai sair as setinhas lá e o tabuleiro vai mover de maneira diferente então, meu amigo não tem como fazer um build de order de ações pra você vencer o jogo é difícil pra cacete na segunda colocação ele tem a mesma pegada que eu falei do Mage Knight quando você entra num tile, meu irmão se você se jogar nele e for o sol tu torrua e sempre que você vai entrar num novo tile você fica torcendo pra aquele planeta ter as coisas que você precisa pra cumprir os seus contratos e eu curto bastante ele com relação ao Mage Knight porque ele não demora horas uma partida vai levar ali duas horas duas horas e meia no máximo mas o esquema dos tiles serem completamente diferentes a cada partida e você não tem como fazer uma formulazinha de pegar coisa num planeta e no planetinha do lado pra entregar e ficar indo e vindo ganhando ponto é sensacional mas isso só melhorou depois que veio a expansão porque na versão básica você não tinha um mercado então você ficava fazendo esse combinho pra ganhar ponto mas na expansão o mercado ele regula isso de acordo com os valores das mercadorias o que faz você navegar pra poder pegar outras mercadorias disponíveis e não ficar nesse combinho feio de pontos e isso fez o jogo ficar nessa segunda colocação sem contar que é muito maneiro você ficar bombando a sua nave comprando nave nova com mais espaços pra carregar mercadorias e não se esqueça de botar um escudo e um canhãozinho porque tem sempre um amigo desgraçado que vai querer te atacar então se você quer um jogo de tabuleiro modular com pick up and delivery cumprindo contratos e ainda montar uma nave bacana chia é obrigação na sua coleção e pra terminar vamos pro meu primeiro lugar que acho que vocês já iam saber né Five Tribes esse pra mim é o supra sumo do tabuleiro modular você vai pegar aquele monte de tile vai botar virado pra baixo embaralhar e virar pra cima e acabou é impossível você jogar com o mesmo tabuleiro toda partida soma-se a isso o sorteio randômico dos meeples dentro do saco e distribuindo não tem como montar build order pra fazer estrategiazinha pra vencer cada partida vai ser uma experiência diferente por isso que esse jogo além de estar no top 1 daqui tá no meu top 10 de todos os tempos então vamos ficar feliz que a Galápagos trouxe Five Tribes pro Brasil e vamos ter essa experiência maneiríssima de um tabuleiro modular que vai mudar toda partida e uma coisa que me deixava triste mas que agora não me deixa mais é que as expansões só traziam gênios novos mas teve a expansão dos artesãos que trouxe novos tiles ou seja, só sucesso infelizmente eu jogo Five Tribes menos do que eu gostaria mas me deu tanta vontade que eu vou tentar botar ele na mesa nesse final de semana aí bem rapaziada a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de mais uma lista dessas se prepara que até o fim do ano vem mais lista aí tá faltando aquela de Dendioncrawler que a Galápagos tem pedido mas eu tô fazendo ela com carinho já já ela vai pro ar e se você tiver no Rio de Janeiro nesse final de semana Castelo das Persas no sábado e Domingão se joga no Doninha vamos sair de casa vamos conhecer gente rapaziada se inscreve no canal se você ainda não é inscrito curte e compartilha pra ajudar na divulgação assiste esses dois vídeos aqui do lado um forte abraço beijo pra quem de beijo e tamo junto